Desde 2021, o Caminhos do Brincar, projeto de iniciativa da Fundação FEAC, estimula a ocupação de espaços públicos pelas crianças e suas famílias, com atividades semanais que envolvem o resgate de brincadeiras tradicionais, como o Carrinho de Rolemã, no bairro Satélite Iris, região periférica de alta vulnerabilidade em Campinas. A gente tem uma resposta muito favorável, é um momento de grande alegria e tem um retorno super positivo, seja das crianças, seja das famílias, seja dos educadores. É um momento muito potente de encontro, de brincar e de valorização das brincadeiras tradicionais de rua. Hoje as crianças perderam muito dessas oportunidades de brincar do lado de fora, de brincar na rua de uma forma segura, prazerosa e que fortaleça os vínculos entre as crianças, entre as crianças e os adultos e os vínculos comunitários, né, no sentido mais amplo. Então, é um retorno muito positivo, é uma atividade muito relevante, que a gente gostaria que todas as comunidades da cidade de Campinas realizassem encontros assim, né, fechassem a rua, marcassem, planejassem um momento pra brincar. Aqui hoje a gente tá fazendo uma descida de carrinho de rolemã, né, que tantas gerações já brincaram de carrinho de rolemã e apresentando pra... Tem muitas crianças que estão tendo o primeiro contato hoje, né, com esse brinquedo. Então a gente faz um esforço pra valorizar essas práticas e fomentar e promover, né, mais encontros pra brincar aqui nos territórios. As ações são feitas em conjunto com o Circo Família Burg e o projeto Gente Nova, planejado não só para aumentar a segurança, mas criar laços familiares e comunitários. A gente fala que a organização desses encontros pra brincar, ela é feita assim, junto com a comunidade. Então ela é feita com a comunidade, pra comunidade e contando com o apoio logístico desses equipamentos, às vezes públicos, às vezes de entidades não governamentais que já estão presentes no território. No caso aqui no Satélite Ires de Campinas, a gente tem o Progen como base, né, que é uma instituição de longa data trabalhando já com essa vinculação com as crianças e a comunidade. E a gente faz isso de uma forma também a escutar das crianças assim, que brincadeiras vocês têm como referência, que brincadeiras seus pais, suas avós tiveram e que já não tem mais no território. Então esse resgate, ele é feito também nessa escuta com essas pessoas que são cuidadoras na comunidade, que lembram do elástico, do carrinho de rolimã, da mãe da rua, que brincam de pique-esconde, tantas coisas que ainda fazem parte, né, do imaginário delas. Elas têm o intuito de desenvolver a cidadania, o socioeducativo, a recriação, a brincadeira, o lazer. As crianças precisam ter esse lazer e as atividades no Progen são como meio pra que elas aconteçam. Eles vêm da educação formal, de uma escola, e quando eles vêm pra esse espaço socioeducativo, é o momento de eles extravasar, brincar, ser lúdico, né, então eles vêm com uma energia muito grande pra participar dessas atividades socioeducativas do Progen. Como que é estar fazendo essa brincadeira, o que você mais gosta de fazer, como que é vir pro Progen fora do seu horário de aula, se você gosta? Eu gosto, é bom vir pro Progen fazer tudo aqui. Aqui é um Progen legal, tem mais brincadeiras, tem brincadores, tem tudo pra todo mundo fazer. Você pode entrar, pode fazer tudo. Você já tinha descido de carrinho de rolemã? Já. E você gosta? Gosto. É legal brincar, é muito importante também pra nossa infância. Qual é a sua brincadeira preferida? Descer de carrinho de rolemã. Por quê? É porque é legal também.